Eu refleti e pude constatar de forma rude Que bomba H humana se constrói com atitude Pra lançar medo no coração de pedra da bruxa O que de fato revigora a flor outrora murcha Debilitada a ferida, esbanjando liberdade Celas que em contrapartida fornecem cumplicidade Que passa sem ser notada, mas não por quem chora Aos doze sem escola, vento a infância indo embora Desumano império multinacional, círculo mágico Da irrelevância pra eu abraçar alguém mais prático Em capitão do mato, nós desonramos palmares Em cada filho de zumbi curvado pra Pedro Álvares Tá aí o lugar onde a insanidade opera E como diz malealdade, o consenso já era entruto É perceptível a morte na marca d'água do dólar Ganho em cada inofensivo gole de Coca-Cola Mete o pericial no produto do seu bem-estar Pelo qual não importa quantos membros tenham que amputar Maltos fatos perídicos na balança e pesa Pra ver que não é só terremoto que mata na Indonésia Pra ver calamidade que não ganha televisão Que pra Nike o terceiro mundo representa expansão Mimico, que filme é esse? Em indigerível doses chamam de filantropia Eu chamo de psicose, poder de persuasão Energia mística, proveito da situação Regime escravista que Brasil afora Elege adeptos e seguidores Se no campo da exploração malvouro plantou suas flores Oscar na interpretação, na colheita do mal Pra quem perde dedo em lavoura por menos de um real Não, é dramaturgia, é cena que aguça o pavô Sim, alimita o suor assentável e acha que faz pavô Nem arca de amistad pra livrar-te o sã da justiça Ser mais redondo ou lucro fruto da sua cobiça Já que brincou de apartagem com filme seriado Pra ter negro, latino, muçulmano estereotipado Dinho somos Edpons no país do mundial Resumido em duas palavras, zorra total Meu Brasil é com S de sniper e de carabina Eu prefiro que é mais Amada terra latina É desse jeito o holocausto tá formado mano e sanos contribui pra compra de fuzil iraquiano Guiando tática de guerra, infelizmente o medo impera Dos morros do rio é sem dar brecha e sem sequela Enquanto isso o circo de solai foi montado No Brasil valeu mil, trezentos por cada ingresso pago E no recanto no Itapuã no pedregal, pai de família que não moça por não ter um real Se é normal pra mim, irmão, talvez não seja Quantos anúncios estampados nas revistas vejo em Altidó Brilhantes reluzentes por cima da rodô No conjunto pra todos verem E não usufruírem de bob e girafas A verdade é que empresários bebem o nosso sangue na taça E o povo ri, pois não sabe o que fazer Sem ter informação são alienados pela TV Que oferecem sempre de forma mais prática A venda é dividida e várias vezes é a tática Imposto sobre imposto, o povo desinformado Tudo errado, infelizmente só caixão lacrado E a Amazônia, recurso natural e tal E os olhos do mundo voltado para o nosso bem capital Que pega a essência e manipula o produto Industrializando o resultado, muito lucro E pro Brasil sobrou apenas a dívida externa Que já vem de eras, talvez ocasionando guerras Que Deus nos livre e guarde desse mundo truculento Vazio e frio, com várias famílias a um relento E quantos manos, quantos pais de família Seduzidos pelo tabagismo e crianças que vão na pilha E ainda falam que o rap incita o crime Incita a violência, a ação zoe cruz, ninguém reprime É foda, só a estatística no laudo da perícia constatada Cirrose, droga licita e não ilicita E o menos favorecido é quem se fode Pensam que somos acéfalos por sermos pobres É desse jeito, lutamos por o ideal Paz, justiça, liberdade, racial e social Mas não acontece, e o clima persiste em ser hostil Aitio, pátria amada, Brasil Aitio, seja bem-vindo Seja bem-vindo Aitio, seja bem-vindo Aitio, seja bem-vindo Aitio, seja bem-vindo Bem-vindo ao Brasil, a verdadeira ação Aitio, seja bem-vindo Aitio, seja bem-vindo Aitio, seja bem-vindo Bem-vindo ao Brasil, a verdadeira ação Eu prefiro que é vossa Eu prefiro que é vossa Eu prefiro que é vossa Aitio, seja bem-vindo